A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos lá. 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 A long way, though. Really long way. Ah, walls. Don't ascend spiral staircases, uh, one-handed. A long way, though. A long way, though. I'm happy to hear you. Velvet, what do you have to do with Altrius? I'm too much, Lokuro! Ah, I'm fine. I hear everything. Altrius is my wife, Selika. I was a brother of my brother. He lived with me 10 years. He lived with me 10 years ago. I mean, that's what I'm talking about. Altrius is my brother and my sister, Kuma. That's what I'm talking about. It doesn't matter. My family and his daughter. Even more than all. That's what I'm talking about. Ah, well... I don't think he knew you'd turn into Theron, but... I mean, this is a long run. Did we really have to have a conversation, like, right there? You guys could ask me about that later. It's a little bit too. Why am I gonna try it? I can not try it. It's so hot. It's like, she has eaten! I'm so hot. I'm so hot. I'm so hot. All right. You will be burning, and you will be burning around. And I'm so hot. I'm so hot. I'm so hot. O que é isso? Desculpe... Eu sei que vai ser um poder de quem? Sim, eu sei que vai ser um poder de quem? O que é isso? Always time for an expedition. Man, I lost all of those. This way or the other way? Morda! Girl, you don't get yourself killed when you come around like that. Hmm, he evolved. Not to be a strong That is a two-day nun? You get it! He died, not to be a good lad, and he was saying, He used to say, You can loot everything, You can do all this! Aplausos O que é isso? O que é isso? E aí That's better Got him I knew it I knew it So now we have 1, 2, 3, 4, 5 That's better That's better Gryphon the Gryphon That's better 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 That's because Too bad That's better That's better That's better But All because We are the power of the He's a해 O que é isso? Não, não. Você ainda é 19, então... Na verdade, eu acho que é muito bom Como você viu, Velvete? Você não viu a Eleonora? Não, mas... Ah, não estou desculpando, desculpando. Você pode ler o livro mais um pouco mais明ado. Você pode ver o meu olho. Sim. Você não conhece a Eleonora? Não, eu estava fazendo o que eu estava fazendo o que eu estava fazendo o que eu estava fazendo. Você está fazendo o que eu estava fazendo? O que é isso? Eu não tenho razão para o Aifreid. Eu quero procurar para o Kuma antes. Não há tempo, mas não há mais um papel. Para que você tenha necessidade de esclarecer o Aifreid. Então, o que você tem que fazer o Namikaze é強iro. Eu tenho que fazer um problema de vocês. Beleza. Eu vou fazer o meu poder. E também... ele não vai morrer. Você é um homem muito mais forte, Eifried. Ah, sim. Eu estava indo para o mesmo船, mas eu não tinha que ir embora, mas eu não tinha que ir embora. Isso, eu não tinha que ir embora. Isso, eu não tinha que ir embora. Hum, eu acho que não. Eu não sei ver a Eleno? Eu não sei o que é que eu sei. Eu não sei se preocupar com as pessoas. Eu não sei se preocupar com as pessoas. Então, eu não sei se preocupar com as pessoas. É que não há tempo, não há tempo É verdade, é isso mesmo Não, não é o mesmo É o mesmo que você se sente bem É que você não sabe Eu pensei que você não vai ficar bem Mas eu pensei que você não vai ficar bem Não tem nada de fazer isso Não tem nada de fazer isso Então eu acho que... É isso mesmo É isso mesmo Se você gostar de ver se você gostar, é só o resultado do que você gostar I don't believe him. I don't believe him. Biann has seen her. Definitely seen her. There's a chest in here. How did I miss that? Okay, so we go down. I don't believe him. That was Illinor. Ah, finally got her. Ah, finally got her. That's right. I was worried about Moana. Did you come to find her? I didn't win for her. That's right. É Kuma, mas a Moana é uma mulher pequena. Eu conheci o que vocês passaram. O terrorismo, o Kuma, o que você achou, o que você achou, o que você achou, o que você achou. Eu não sabia nada. Eu não sabia nada. Eu só acreditei que você achou. O Kuma, o que você achou, o que você achou. O que você achou? O que você achou? É uma forma que você achou. Eu não sei. 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 O que você achou? O que você achou? Eu vou acessar um pouco. Eu vou acessar um pouco aqui. Eu vou acessar a Moana. Eu vou acessar a Moana. Não. Se você derrubar, você vai se preocupar com Moana e Lifeset. 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 Lifeset. Eu vou se preocupar com Moana e Lifeset. Você vai se Нона e Cl manager. Você vai se preocupar com Moana e Lifeset. Você vai se blindar com Moana e Lifeset. Tempo e roughly que exista instigado. Ela ocorri no finals. Preciso que você possa vi dar espírito. Você vai se preocupar com Moana e Lifeset. A gente estava pensando em que ela estava muito interessada. E quando ela estava fazendo o que ela estava fazendo o que ela estava fazendo, ela estava com uma grande coisa que estava fazendo. Ela estava muito rindo. Isso é algo estranho. O que? Quando você está fazendo ela? Quando ela estava em meu corpo... Eu sempre... Talvez... Belvete... ...itou um pouco de shock. Não é um problema que você não pode fazer uma espyagem. Não é um problema de uma espyagem. Por isso, eu não sei. Você é muito feliz, hein? I'm going to barf... Não, eu ainda não gosto dela. Eu vejo o que é ontem mais, isso é um saio de zurdoa. Isso me parece muito profundo! Eu perdi as coressacionais à terra. Eu perdi as cores da terra, olha só. E eu falei que eu não estou aceitando mais santa. Mas a senhora está com um sorriso e um sorriso. Então, eu vou misturar a 3 dias de noite, misturar e... e fazer um jambes de jambes de jambes de jambes de jambes de jambes de jambes. É normal, não é? O que é o que é o medo? O medo é de aqui! A senhora está, por causa da sabadeira, com o sujeito, e o sorriso, e o sorriso, e o sorriso. Mas a senhora está com a senhora, Outra parte eu acho que é isso mesmo. O que é isso? Não é assim, não é? Abre a carne é um albino e amabino de água. Não é um albino. É? Você é assim? Eu queria que você gostassei. Eu não consegui fazer uma vez uma vez. Eu não consegui ter certeza. E assim, eu gostei de fazer uma coisa que eu gostei. Eu gostei de fazer uma coisa que eu gostei. Eu gostei de fazer uma vez. Então, eu gostei de fazer uma coisa que eu gostei. É normal, Daph. É o que vocês estão fazendo com a sua irmã. O que você tem o seu poder de sua irmã? A sua habilidade é uma espécie de medo, Daph. É uma espécie de loucura. O que? O que é o que é isso? É o pai de Percival, de qual é a mãe. A mãe de uma mãe foi que foi a mãe. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é isso? Há alguns anos atrás, o tempo que estava dizendo que ia morrer para o vento. Os pessoas não tinham medo de ir para o vento. Eu não acredito que não ia morrer para o vento. Como é isso? Naquela época, o vínculo do vínculo foi realizado, mas o vínculo do vento foi considerado que era o vento. O que é que eu estou fazendo? Não existe ainda o que é que eu estou fazendo, mas os equipamentos de água e o sucesso. Não existe uma forma de descanso sobre o espaço. Os equipamentos que estão construindo no colapão de água nas ruas de água, não existe uma questão de 100 anos atrás. Eu tenho que pensar que uma pessoa que está na sua forma do que não está. Os equipamentos que estão estão sendo colados. E eu estou fazendo um pouco de brinquedo, que eles estão dando de forma que eles estão dando de forma como as ruas. E aí 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 E aí